Fala galera WP, tá na área com mais um vídeo para vocês, hoje mais uma gameplay, no vídeo de hoje vamos ter Atlético de Madrid e Napoli, hoje estarei jogando com o time do Atlético de Madrid e o meu cunhado com o time do Napoli, já chega deixando o like e deixa nos comentários aí qual confronto você gostaria de estar vendo e bora seguir para mais uma gameplay. Caio, salvou a pátria para a lívida defesa que errou feio na marcação, pega o goleiro, puro tempo de reação, que elasticidade foi essa? Não tem ninguém para segurar o Insigne pela ponte, espaço livre, bola cruzada no primeiro pau, atenção Mandou para trás, vai embora pela linha de fundo, tiro de meta Soares Griezmann Soares Gol É para abrir o placar do jogo, nada no comecinho 1 a 0, vai recomeçar o jogo Mário Rui O Napoli tem a reposição, tem o arremesso Luiz Cito Soares O Atlético de Madrid vai chegando Não deu em nada, a bola fica com a defesa Politano É só fazer Milagre, o que é isso? Ele se estica todos em vergadura para salvar o time Saiu o escanteio Tentou afastar o cruzamento, não deu Segue o lance Cortou o cruzamento só parcialmente, segue o lance Soares Que enfiada de bola no ataque Passa pertinho, que perigo, que bomba Toca mal Toca mal Coulibari É falta e vai levar perigo Lema Espetacular O goleiro usa toda a envergadura Voou bonito na bola Corta o passe dentro da área Soares com a bola Desarmado no lance Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver Bola em profundidade Defendeu o goleiro Cresceu para cima dele, levou a melhor O atacante estava sozinho, faltou tranquilidade Mas o goleiro foi bem demais O Atlético de Madrid Salva o goleiro Mano a mano, ele chega antes na bola Era perigosa O Zinheim No mano a mano, para fazer Saiu bem, pega a bola, sem problema Soares Lemar com a bola Carrasco Intercepta na área o passe A bola sai em arremesso para o Napoli O Napoli perde a bola Fica na marcação Esse é João Félix Corta a zaga Mata o ataque Chance de contra-ataque Eles vão descendo Recebe Zelinski Yannick Carrasco João Félix com a bola Cabeça no lugar A bola no chão Esperando pela brecha E o momento certo Seguei hein A defesa leva a melhor Toque errado Entrega para a zaga Luicito Soares Cara a cara Para fazer Fabián Ruiz Com a bola Olha só Para empatar Atenção Pega o Black Goleirão Mais uma Para a coleção O Black Pega muito Bate o escanteio Tentou afastar A bola cruzada Errou Tem perigo Botou muito na frente Fica com o goleiro Vai descendo Vem o contra-ataque Estão avançando No contra-ataque Mandou pelo alto Vem perigo Golaço É o pistoleiro Suárez Chicotada na bola Que lindo Voleio E Esportes Informa 2 a 0 No placar Intervalo de jogo Começa o segundo tempo Vitória parcial Do Atlético De Madrid Vai para cima o Napoli Politano Zelinski Recuperaram a bola Bola em profundidade Insigni Gol 2 a 1 No placar E a bola Volta a rolar Fabian De bem pé Gira a bola O Napoli Procura a chance A tensão Mergulha Para tirar a bola No exato momento Caio Foi um bote ágil E de muita precisão Bola roubada Sem falta Vai tentar armar No contra-ataque Pressão lá em cima E eles conseguem Recuperar a bola Passe alto É para o Insigne Insigne Eles recuperam a bola Na defesa Na moral Passe ruim Direto na zaga Ganha campo O Napoli Bola enfiada Para correr Gol De graça Com um aperto Escancarado Para ele Olha a estatística Aí na tela Vilani Uma porcentagem De posse de bola Muito equilibrada Para os dois lados E o melhor É que não está sendo Um jogo só de marcação Não Está todo mundo Buscando o gol Querendo desempatar A partida O árbitro aponta Tiro de meta Para o goleiro Bater E o mais Tira a bola Desarma Lema Recebeu Devolveu Atenção Rápido Rápido Rapidíssimo Goleiro Para fazer a defesa Quando percebeu A bola Já não estava mais com ele Bela defesa O placar O placar está velástico Eles foram buscar Camisa pesada Que entorta o varal Recomeça o jogo Derrota parcial Do Atlético de Madrid Chega bem Corta Lemar Soares com a bola Passe em profundidade Chega Pega firme O goleiro E não larga João Félix Com a bola Cruzamento bloqueado Melhor para o zagueiro E o mais O Napoli Pode aproveitar A beira do campo Tem espaço Por ali Passou de passagem Caio Linda jogada Individual Lemar Está nas mãos Do goleiro Que chance Ele estava de frente Para o gol Caio Errou feio Na hora da conclusão A bola saiu Muito torta Boa progressão Ataque Abafa Para ficar Com a bola Foi lá no pé Para buscar Tempo de reação Perfeito Olha a chance Do contra-ataque O contra-ataque Avança Olha o gol Gol Da eficiência Do contra-ataque Mortal Caio A saída Deles É muito rápida Vilani A defesa Cuchilou na marcação E eles Não perdoaram Tudo igual De novo 3x3 Toca Sofre o corte Olha o Atlético De Madrid Indo para cima Acredita Até a última gota De suor Que era a vitória Olha a chance Ospina Defende Tranquilo Intercepta A bola No ataque Nossa Nem perto do gol Caio Ele bateu Com muita força Mas faltou Direcionar a bola Fabián Ruiz Penha Lobotica Que enfiada De bola No ataque Voltou ao lance Marcou Falta Atenção Tem alteração Em campo Sobra Segurança Para o goleiro Ele pega Sem rebote É dele Sobra campo Vem o contra-ataque Desce No contra-ataque É pênalti Tudo igual E agora Pode sair o desempate No finalzinho Para matar o jogo Vilani O time não vai ter Nem tempo Nem moral Para buscar o empate Partiu Quem sabe Para recolocar O time em vantagem Gol Bateu bem Bola na casinha Que beleza de jogo Todo mundo buscando O ataque Do jeito que a gente gosta Teremos mais dois minutos Para a bola parar de rolar Então galera Foi isso daí O vídeo se encerra Deste modo O Atlético de Madrid Com a vitória É surpreendente Foi o jogão O jogo foi lá E cá Sete gols E fizemos um gol No finalzinho De tênis Beleza Deixa seu like Compartilha Se inscrevam E deixem nos comentários Qual confronto Gostariam de estar vendo No canal Até a próxima Tchau E fui